E aí galera do YouTube, beleza? O que que é Fala Noob? E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje galera, eu venho trazendo mais um unboxing aqui pra vocês. Confesso aí pra vocês que nem eu ia fazer esse joguinho aí, muito antigo, mesmo e tal, mas chegou aí e aí eu falei, ah, não custa nada fazer um jogo aí, então vamos fazer esse unboxing aí maroto. Aí eu resolvi fazer, então bora lá, vamos abrir, aqui, marotinho. Galera, esse jogo aqui eu comprei na Americanas, paguei, acredite se quiser galera, paguei 4 reais nele, 4 reais. 4 reais galera, é por isso que eu comprei. Barato pra caramba, preço de banana, olha lá, paguei mais caro no frete do que no jogo em si. Deixa eu deixar a caixinha aqui, tirar isso aqui. Então tá aí galera, ó. É o PES 2012, cara. É antigo, muito antigo aí, mas paguei 4 reais galera, tava aí, acho que até tá ainda no site aí. Paguei mais caro no frete, mas eu falei, ah, vou pegar. Deu, deu 12 reais galera. Tudo aí, o frete e o joguinho, 12 conto. Então, mais um pra coleção aí, peguei. Vamos abrir aqui. E vou jogar, cara, vou jogar aqui. Vou até platinar ele, dá pra platinar, eu vi que dá pra platinar, é muito difícil. Vou até platinar ele. Olha aí, tá aí, ó. Deixa eu deixar o plástico de lado aqui. Tá aí, ó. Na frente, PES 2002, prova o Luxo Soccer. 2012, né? Traseira, tá aqui. Um player, de 1 a 6. Tals, do Shock 3. 480 a 620p. E é isso aí. Vou abrir ele aqui. Aqui o disquinho. Legalzinho, não tem arte atrás, ó. Não tem nada. Só o disco normal aí. E a capa. E... Tá aqui, ó. Manual. Puta do manual, ó. Manual extenso, ó. Vamos ver. Bastante páginas aí, ó. 53 páginas. Basta do manualzinho. Então é isso aí, galera. Era uma box rápida aqui. Desse joguinho aí, bem antigo aí, mas... Eu resolvi trazer pro canal. Beleza? Então, quem estiver chegando agora aí, não for inscrito no canal, aí se gostou, deixa um like aí, comenta e se inscreva no canal. Pra não perder os próximos vídeos, beleza? E desde já, agradeço a todos aí, que vêm acompanhando meus vídeos aí. Muito obrigado mesmo. Em breve aí, vou estar melhorando aí, essa qualidade de imagem aí, da zoombox e tal. Vai melhorar, ó. O conteúdo do canal. Em breve aí, quem sabe, live. Vou estar mudando aí, de internet aí. Vai ficar bom. Então é isso aí, galera. É isso aí que eu tinha pra dizer pra vocês hoje. Trazer esse vídeo rápido. Pra vocês. Mais pra frente aí, vai rolar mais um zoombox. Tá pra chegar aí, beleza? Então é isso aí. Vou deixar meu abraço. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo.